Eu acredito que tenham sido muito importantes, primeiro pela aproximação de jogadores, um conhecimento um pouquinho maior de cada um deles. Os dois amistotes que realizamos também fizeram com que pudéssemos observar um pouco mais cada um deles, termos uma noção bem maior daquilo que possamos fazer a partir de então. O futebol é dinâmico, ao mesmo tempo ele exige que você consiga alcançar etapas importantes. Eu acho que nós estamos num processo de montagem, porém tentando acelerarmos o máximo possível para que rapidamente possamos encontrar uma equipe, um padrão de jogo definida e a partir desse padrão deixamos os jogadores em condições de poderem desenvolverem principalmente as suas habilidades individuais. Eu acho que é tudo o que nós queremos buscar, um time organizado, um time que se sinta confortável e atuando da forma como nós estamos propondo, ao mesmo tempo gerando uma condição em que no último terço de campo nós possamos explorar ao máximo a capacidade e as qualidades dos nossos jogadores. Acredito que seja um torneio especial, muito importante. O que eu vejo é que nós teremos ao longo desses dois anos um trabalho que passará por um momento como esse. É natural que as avaliações aconteçam a todo instante e nós estamos preparados para tudo isso. Coloquei aos jogadores que todos estarão sendo observados, independente de estarem atuando ou não em um momento de competições, o que não conseguiremos com todos eles. Mas o que eu quero é tentar encontrar uma equipe que nos dê uma confiança, que encontremos uma sustentação a essa equipe e em cima disso nós temos a obrigação de estarmos sempre atentos e observando todos os jogadores que aqui estejam, aqueles que não foram, que não tiveram a oportunidade de aqui estarem, porém disputando competições dentro e fora do país, sendo acompanhados da melhor forma possível. É um campeonato muito importante para todos nós, que é natural, passe aí pela observância de muitos detalhes em que nós vamos procurar fazer a melhor campanha possível dentro de uma competição tão importante. Então, vamos lá.